Aí galerinha, beleza? Olha só aqui, pra quem nunca... Bom, você fala Suíça, você lembra aqui, queijo, chocolate e relógio, né? Então, esse aqui é um dos chocolates, ele não é um chocolate artesanal, mas é um dos chocolates industrializados mais top que tem aqui, é o Calier. Ele é considerado um excelente chocolate, aqui da Suíça. Então, mulherada, não me ataque, viu? Vamos abrir a caixinha no chocolate suíço. Esse aqui é considerado um chocolate... Ele deve ter alguma coisa, eu tô com frescura aqui com o canivete, mas ele tem um... Ele deve ter alguma abertura, só que eu sou meio impaciente, já vou logo no coração do trem aqui, né? Cara estúpido, né? Fazer isso com um chocolate desse, hein? Olha! Tô aqui na minha casa, na Suíça, na cidade de Lousânia, hoje é sábado. Aqui são... Olha lá, olha lá, ó. Tô no meu bar, na minha casa. Aqui como são 5 horas a mais que no Brasil, olha lá, são 3 horas e 25 minutos praticamente. E vamos pra sobremesa, né? Acabamos de almoçar. Então esse aqui é o Calier, chocolatezinho padrão daqui. Um dos melhores chocolates que tem aqui. Muito bonito. Olha essa embalagem, pra vocês verem. Então, é... Meio chatinha essa pronúncia, falar. É Calier, o chocolate. Tem um vídeo que eu fui lá no castelo de Grier, Grier, que eu passei bem na frente da fábrica. Só que era muito tarde, tava fechado. Mas eu vou lá, vou visitar lá, vou filmar pra vocês a fábrica e todo o processo de fabricação do chocolate. E ainda quero ir lá visitar a loja autêntica da Rolex. Sempre vou achar alguma coisa pra vocês. Então esse aqui, ó, é pra toda mulherada do grupo, hein? Olha, chocolatinho suíço, hein? Olha. Cada um deles ali tem um gostinho, hein? Eu não vou filmar o começo, não vou parecer meio gay. Nossa, ele não entendeu nada, né? Nem precisa, viu? Nossa, tem três andares. Olha aqui, rapaz. Dois andares. Ele vem nessa caça com... Todo um dispositivo, ó. Pra não... Amassar o chocolate. Gente, você pode falar uma coisa. Quer dizer que chocolate é chocolate. Quer dizer, não. Chocolate é chocolate. Quem gosta de chocolate? Mas eu vou te falar a verdade. Nada... E nunca comi algum ou algo semelhante a isso. A textura, o gosto, a cremosidade é inacreditável. É uma coisa fora do comum. Olha o trabalho artesanal de cada barrinha dessa aqui. Veja. Ele é muito, 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 muito delicioso. Deixa eu ver se eu consigo dar um foco aqui. Vou pegar ele bem no... Bem no princípio. Ele não tá dando foco aqui. Pera aí que tem a calma por causa da luz. Olha. É uma delícia. É uma delícia. É um gosto assim... Lá... No meio dos dedos. Diferente, gente. Eu comi duas barrinhas. As duas têm... Você sente nitidamente o gosto bem diferente uma da outra. É muito bom. Quem é da Suíça, quem já veio aqui, conhece ou já comprou em algum lugar. Não é propaganda, não é nada. É porque é uma marca daqui. É um chocolate industrial dos melhores que tem aqui na Suíça. Padrão de qualidade aqui, ó. E eu vou lá visitar a fábrica a qualquer hora pra vocês e filmar pra vocês, hein. Mulherada. Pensa num chocolate top, hein. Olha. Bonito, né. O que vocês acharam, hein. Vocês querem que eu vá lá filmar a fábrica de chocolate? Deixa um comentário aí pra mim. Se vocês quiserem, eu vou lá filmar. Se não, eu deixo só nessa caixinha aqui. Comenta aí. Qual o chocolate mais gostoso que você já comeu? Qual o chocolate mais gostoso que você acha? Você gosta de chocolate meio amargo, amargo? Chocolate branco? Chocolate ao leite? Na sua opinião, qual que é o chocolate mais gostoso? Você gostaria de experimentar um chocolate suíço? Deixa a sua opinião. Dá um joinha no vídeo e compartilha. Um abraço, galera. Chocolatinho. Vamos comer esse chocolate, hein. Fui. Um abraço. Tudo de bom. Bom sábado pra vocês. Bom final de semana. Bom em queda. Vou emendar um pedacinho aqui que eu esqueci de falar pra vocês no vídeo. Ele vem com um manual de instruções. Ou seja, cada formato designa um tipo de chocolate. Com amêndoas, com isso, com aquilo. Vem nesse livrinho que vem acompanhando a caixinha. E também, aqui no fundo dela, você consegue ver, pelo formato, cada tipo de chocolate que ele tem. Como que ele é, como que ele não é, o que que ele é, o trabalho dele. Gente, é uma coisa muito gostosa. Já comi muito chocolate. E eu que não sou chocólatra, né. Não sou assim uma pessoa de comer muito chocolate. Mas já comi muito chocolate. Agora, eu só senti nitidamente o sabor diferenciado um do outro. Bora comer. Chega de falar. Bye-bye.